Nunca preparei uma receita tão deliciosa e fácil como essa, depois que aprendi preparo quase todos os dias. E para essa receita vou precisar de aproximadamente 1 kg de batatas. Eu vou cortar essas batatas nessa espessura mais ou menos para levar para cozinhar. Essa receita de hoje é uma refeição perfeita para qualquer hora do seu dia, todos irão amar o resultado. Eu vou passar essas batatas para uma panela e vou cobrir com água. Deixei essas batatas cozinhando por 8 minutos e reservei ao lado. Faça essa receita hoje mesmo, depois volte aqui nos comentários para me contar o que vocês acharam. Em uma frigideira eu coloquei um fio de azeite de oliva e em seguida acrescentei uma cebola picadinha. Vou misturar bem essa cebola até ela dourar um pouquinho. Fiquei misturando por aproximadamente 2 minutos. Depois disso eu utilizei 500 gramas de peito de frango ralado. E vou misturar bem esse frango com a cebola até ele cozinhar um pouco. Essa receitinha é muito rápida e fácil de fazer. Eu temperei com uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica e meia colher de chá de pimenta do reino. Você pode acrescentar os temperos que você quiser. Quando você misturar um pouco ele vai ficar com esse aspecto. Pegue o frango e reserve ele ao lado. Coloquei um fio de azeite de oliva em uma assadeira, espalhei bem e acrescentei as batatas em seguida. Eu vou fazer uma camada com as batatas e depois acrescentar o frango que preparamos. Já coloca aqui nos comentários em qual cidade o meu vídeo de hoje está chegando para eu te conhecer e te mandar um super abraço aqui nos comentários. Em uma tigela vou colocar 4 ovos inteiros. Colocar também 200 gramas de creme de leite. E uma pitadinha de sal também. Eu vou pegar e misturar todos esses ingredientes muito bem. Essa vai ser a massa que nós vamos colocar por cima da nossa receita. Feito isso eu acrescentei mais uma camada de batata por cima do frango. Desse jeito como estou mostrando. Depois basta despejar toda a mistura que fizemos desse jeito. É muito fácil e muito rápido preparar uma refeição deliciosa que todo mundo vai amar. As batatas combinam perfeitamente com o frango dando um sabor incrível para essa receita. Para finalizar eu coloco queijo mussarela ralado a gosto e levei ao forno a 200 graus por 30 minutinhos. E olha só o resultado dessa receita linda que nós preparamos. Só de olhar assim já dá água na boca de tão deliciosa que ela é. Corte um pedaço e sirva para toda a família. Fica com sabor maravilhoso além de ser muito fácil de fazer. Quando você fizer volte aqui nos comentários para me dizer o que você achou do sabor. Envia esse vídeo para todos os seus amigos que vão preparar essa receita para você. Espero de coração que cada um de vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e nos vemos amanhã no próximo vídeo.